Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje nós vamos falar sobre um circuito muito utilizado na proteção de fontes de alimentação, entre outros. Trata-se do circuito Crowbar. Esse circuito é bastante famoso, bastante utilizado e a gente vai aprender como ele funciona. Ele é muito simples e pode ser implementado até nas suas fontes que você tem hoje aí trabalhando. O objetivo dele é fazer a proteção de sobretensão, ou seja, de um surto de tensão na linha DC, na linha de corrente contínua, onde você terá uma proteção muito mais eficaz do que outras existentes. Então, a gente vai discutir aqui como ele funciona e vamos mostrar ele funcionando na prática. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Existem várias topologias para construir um circuito de proteção do tipo Crowbar. Crowbar. Crowbar significa pé de cabra na tradução literal, ou seja, é um circuito que vai fazer uma alavanca, ele vai, digamos, rapidamente fazer com que aconteça a proteção. Com isso, o nome apelidado aí do circuito é pé de cabra, ou crowbar em inglês. Então, esse circuito, basicamente, uma das formas mais comuns é utilizando um tiristor, um SCR. Esse SCR vai provocar, digamos assim, um curto, uma velocidade muito maior, fazendo com que a proteção funcione de imediato. Ou seja, ele vai dar maior garantia de segurança para o circuito. Bom, outras formas utilizam, por exemplo, transistores e até mesmo triaxes. Alguns outros, até relé, eles utilizam. Mas essa é uma forma muito simples, porque com pouquíssimos componentes, algo como três ou quatro componentes, você coloca a proteção Crowbar na sua fonte de alimentação. Existe também a versão para AC, mas a versão para AC é usada em algumas poucas situações, já que existem outros métodos de proteção contra transientes e sobretensão em AC, como, por exemplo, o uso de vários tores, entre outros. Então, aqui em DC, a gente faz a partir de uma tensão mais baixa, de corrente contínua, embora essa tensão possa variar bastante. Eu vou fazer um exemplo aqui com a fonte comum. Bom, então, o circuito básico é esse aqui que eu vou mostrar agora. Antes disso, pessoal, antes de vermos o funcionamento, vamos entender o seguinte. Se eu tenho na linha de proteção da minha fonte de alimentação, na saída, um fusível, o que acontece se eu tiver uma sobretensão? Ele vai queimar? Bom, teoricamente, ele não vai queimar, porque ele precisa queimar através de uma sobrecorrente. Essa sobrecorrente pode acontecer no caso de uma sobretensão, mas o tempo que vai levar para que essa sobrecorrente aconteça é muito grande. E nesse meio tempo, o seu circuito já pode ter queimado. Imagina, eu tenho uma fonte de 12 volts e dá um pico, por exemplo, de 20 volts. 20 volts é o suficiente para queimar o meu circuito. O fusível vai queimar de cara? Não, não vai, porque a corrente não vai aumentar rapidamente, tão rápido quanto esse surto de tensão. Então, o que acontece é que o meu circuito vai ter problemas, pode ser que ele entre em curto e aí sim aumente a tensão significativamente a ponto de queimar o fusível. Portanto, um fusível só não serviria para esta proteção, ou pelo menos não serviria a ponto de proteger o circuito de forma adequada. No caso do crowbar, o que acontece é que com um pequeno aumento de tensão, eu já provoco um curto imediato através do SCR. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que entrega as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, continua com a sua promoção de 5 dólares, 10 placas, 10 por 10 de alta qualidade. Vale a pena dar uma conferida também nos projetos dos clientes. Muito interessante aqui, caso você não tenha ideias de novos projetos. Tem projetos completos aqui, bem interessantes, já com layout da placa, você pode já encomendar a placa por aqui e fazer montar o projeto aí, na área de áudio, na área de sistemas, na área de sensores, etc. Vale a pena conferir. Voltando para o nosso vídeo. Repare aqui na construção desse circuito. Eu tenho aqui a minha entrada, um fusível em série, eu tenho aqui o circuito basicamente com um SCR, um diodo zener, um resistor e um capacitor. Esse é um capacitor filtro de entrada, ele é opcional, você pode usar ou não. Bom, eu tenho aqui a minha tensão, por exemplo, eu estou alimentando aqui com 12 volts. A tensão vai direto para a carga e o meu SCR está aberto, porque eu vou colocar um zener aqui, por exemplo, de 13 volts, um volt acima. Com o zener de 13 volts aqui e eu injetando 12, o zener não vai conduzir, o zener conduz aqui se eu chegar na tensão zener ou acima dela, concordam? Então, até ali ele não conduz. Se ele não conduz, a tensão que eu tenho em cima desse resistor aqui, que está ligado entre o gate e o catodo do SCR, vai ser zero. Se é zero, não tenho tensão suficiente para disparo do meu SCR. Repare que o SCR pode disparar a partir de 0,6 volts, até 1 volt, dependendo do tipo do SCR. Então, vamos considerar que ele precisa de pelo menos 0,6 volts aqui para disparar. Se ele disparar, o que acontece? Ele vai botar conduzir entre a nodo e catodo. Se ele conduzir aqui, ele coloca a minha entrada em curto. Ela fecha um curto antes da carga, em paralelo com a carga, né? E o que acontece? Com esse curto, o meu fusível queima de imediato. Então, se eu aumentar apenas 1 volt a minha tensão de entrada, é o suficiente para o SCR conduzir, colocar em curto queimar o fusível. Claro, é uma proteção que vai disparar o fusível muito antes do que ele dispararia. E talvez aqui, com uma tensão não tão maior assim do que a tensão de trabalho, o fusível não disparasse nunca e o seu circuito começaria a sofrer com essa tensão mais elevada. Então, basicamente é isso. Ele é muito rápido e faz um curto assim que a tensão zener é atingida. E essa tensão zener, obviamente, eu vou escolher algo como 1 volt ou até menos acima da minha tensão. É claro que depende da criticidade do circuito. Para circuitos muito críticos, eu vou botar um zener bem próximo. Se for existente, se for um valor comercial, a tensão de trabalho é um pouquinho acima só. Se for um circuito não tão crítico, eu posso botar com uma folga maior, 1,5 volt, até 2 volts. Depende da tolerância do circuito que eu vou estar protegendo, ok? Então, basicamente, esse é o funcionamento. Esse capacitor C2 aqui, também é conhecido como snubber, né? Aquele circuito filtro para evitar que o meu SCR dispare de forma equivocada, né? Por algum tipo de ruído, algum outro tipo de transiente. Então, ele protege contra um disparo falso. Senão, ele vai disparar de forma falsa e vai queimar meu fusível e, na verdade, eu não tenho uma sobretensão. Então, ele garante essa filtragem. O R1 é um pulldown que garante que o meu gate fique ligado aqui ao GND, ao terra. Uma tensão em torno de zero aqui no gate para que ele não dispare. Então, ele garante que também mantenha o meu gate zerado até que eu chegue na tensão zener. Quando eu chegar, passei da tensão zener um pouquinho, já vai ter uma tensão aqui em cima de R1 suficiente para disparar o meu SCR. Então, basicamente, esse é o funcionamento do crowbar. Eu vou mostrar isso aqui na prática. Eu vou usar uma fonte de alimentação. Vou colocar o circuito de proteção de corrente nela e não vou usar fusível nesse momento. Vou botar ela na proteção contra a corrente. Então, a partir de um certo limite, ela vai cortar quando o meu SCR entrar em funcionamento. Então, aqui está o circuito montado na protoboard. Eu tenho o SR que eu usei, é o modelo TIC 106, mas você pode usar outros da mesma linha ou equivalentes. Pode usar o MCR 106, por exemplo. Basicamente, a grande parte dos SR vão funcionar aqui, tomando cuidado apenas para os limites de corrente e tensão que você for trabalhar. Porque você pode trabalhar com a tensão DC alta aqui também. Nada impede. Então, o SCR tem que ser compatível com essa tensão. O meu zener está aqui. Eu vou trabalhar com uma tensão de 9 volts e eu coloquei um zener aqui de 10 volts. Um volt apenas acima. Esse aqui é o resistor pulldown. Eu botei a minha carga aqui. Minha carga é só um ledzinho. Só para dizer que está funcionando, está acendendo. Ele vai apagar quando esse cara aqui entrar em curto. Vai apagar e a minha fonte vai entrar em proteção. Se fosse um fusível, o fusível queimaria, porque ele entra em curto. Bom, o circuito está aqui. A minha fonte é essa daqui. Está com 9 volts. Coloquei uma alimentação nela de 200 milivolts. O que acontece é que eu vou alimentar o circuito com 9. Lembrando que o zener é de 10. Então, eu vou aumentar gradualmente essa tensão até que a gente atinja a tensão zener. Um pouco acima da tensão zener ele vai conduzir e conduzindo ele vai acionar o SCR que vai colocar em curto e a fonte vai acionar a proteção. Se fosse um fusível, o fusível partiria. A gente pode até fazer esse teste depois. Ok? Então, vamos colocar aqui na saída. O meu led acende. Está lá. Led aceso. Coloquei 9 volts. Vamos aumentar gradualmente essa tensão. Ok? Lembrando que a tensão zener é 10. Então, eu já estou com 10 aqui devagarinho agora porque ele vai entrar em condução a partir de 0,6 ou 0,7 dessa tensão. 10,5. 10,6. Entrou em proteção. Apagou a carga. O meu SCR colocou em curto. Ele cortou a fonte. Apagou o led e a proteção aconteceu. Ok? Eu vou fazer novamente. Vamos desligar aqui. Vamos botar essa tensão de novo em 9 volts. Ele. Está lá. Liguei 9 volts. Acendeu o meu led. Novamente aqui aumentando. Até 10 volts. Já estou com 10 volts. 10,1. 10,2. 10,3. 10,4. 10,6. 10,6. Olha. Ele aciona a proteção e apaga. Como é que isso acontece? Isso acontece porque eu consigo jogar a minha tensão de gate em torno de 0,6 volts, mais ou menos 0,7, que é a tensão de disparo do meu SCR. Para saber isso, a gente vai colocar agora o voltímetro aqui em cima do R1, para medir justamente essa tensão que nós temos aqui em cima desse resistor. Então, vamos acompanhar. A gente não vai conseguir chegar a ver o 0,6, 0,7, porque ele vai entrar em curto e imediatamente vai a zero, mas vamos ver o quão perto a gente chega disso. Estou colocando aqui o meu voltímetro na escala de DC. Bom, agora vamos medir, então, a tensão em cima do resistor para ver o ponto de disparo do SCR, que vai ser um pouquinho antes de 0,7 volts, por volta de 0,6 volts. A gente não vai enxergar porque ele vai entrar em curto antes disso, mas a gente vai ver a tensão crescendo até bem perto do 0,5, 0,6, ok? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui os 9 volts. Minha carga ligou e aqui eu estou medindo em paralelo com o resistor. Agora eu vou subir essa tensão gradualmente. Vamos até 10 direto aqui, que a gente sabe que até 10 não vai disparar, que o Zen é de 10, né? E olha, já começa a aparecer alguma tensão lá, 10.10, 10.20, 10.30, estou com 0,3 volts, não é suficiente para disparar o SCR. Desligou aqui sem querer, vamos lá, 10.40, 10.50, estou com 0,5, mais um ponto e ele vai disparar, 10.60, disparou, zerou aqui, que é justamente mais ou menos um 0,6 ali, acima dos 10 volts, que é a tensão de disparo do meu circuito, ok? Então, pessoal, basicamente esse é o funcionamento do Crowbar. Vamos fazer uma experiência com um fusível e ver o fusível queimando agora. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer o teste com fusível, como se fosse na prática. Vamos que a fonte não tivesse nenhum tipo de proteção contra sobrecorrente. A gente coloca um fusível, porque o circuito completo é com fusível. Ele vai romper, no caso de uma sobretensão, o que não é o padrão do fusível, que a gente sabe que ele rompe por sobrecorrente. Mas o que vai acontecer é que a sobretensão vai colocar o meu SCR para conduzir entre o positivo e o negativo, colocando em curto e jogando uma corrente altíssima e com isso rompendo o fusível, ok? Então, vamos lá. Vamos ligar aqui. Dessa vez eu coloquei a minha fonte com uma corrente máxima, para que ela não pare antes do fusível. Colocamos os nove volts, está lá o meu LED aceso. Vou começar a subir a tensão. Vamos até dez aqui tranquilamente. Dez ponto um. Dez dois. Dez três. Quatro, cinco. Atenção agora. Seis. O que aconteceu? O meu fusível rompeu. Então, nós vamos observar agora o fusível aqui. Deixa eu soltar ele aqui na posição. E verificar que ele está rompido. Consegue ver aqui. Ali. Foi rompido. A fonte também entrou em proteção, mas o fusível rompeu. É um fusível de dois amperes. Não tinha um menor aqui para colocar na hora, mas um menor, obviamente, romperia mais rápido. Então, é esse basicamente o funcionamento do circuito crowbar. Espero que tenha ficado claro aí o entendimento do funcionamento dele. É bem simples, com pouquíssimos componentes. Nós conseguimos realizar essa proteção de alto nível e muito rápida. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí desse novo circuitinho. Se gostarem, clique no like. Não deixe de se inscrever no canal. Marcar o sininho para notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. Marcar o sininho para notificações.